Se você precisa de uma injeção de bom ânimo para iluminar o seu dia, você veio ao lugar certo. Esses atos aleatórios e cheios de bondade são exatamente o que você precisa para colocar um sorriso em seu rosto. Mas para restaurar qualquer pedaço de humanidade que você, eventualmente, tenha perdido, abra o seu coração e se emocione com a parte 21 dos vídeos que vão restaurar a sua fé na humanidade. Esse motociclista levou comida e bebida para esse senhor que estava na rua. Uma pequena atitude que salvou o dia desse senhor. O que faz um par de sapatos e um pouco de dinheiro para comida para aqueles que têm dinheiro? Provavelmente pouco, mas pode fazer uma enorme diferença na vida das pessoas que precisam. Neste caso, uma mãe e um filho têm o seu dia mudado quando encontram essa pessoa caridosa na rua em um dia qualquer. Como esse homem não pode ser o ser humano favorito desses cachorros da vizinhança? Olha o tamanho da propaganda que ele faz. Uma ótima maneira de fazer amigos instantaneamente. Não se preocupe, eles estarão de volta amanhã para ganhar mais. Quem faria o possível por um esquilo doente? Esse cara fez. Esse esquilo necessitado encontrou o seu salvador, ele o acolheu e conseguiu cuidados médicos. Cuidou dele até ficar saudável novamente e então eles se tornaram amigos para a vida toda. Esse homem resolveu alimentar todos os pongos de uma vez só. Com certeza ele se sentiu muito bem com esta boa ação. Esse cachorrinho foi encontrado à beira da morte na pilha de lixo e este herói não perde tempo em pegar o animal e correr para o veterinário para cuidados de emergência. Isso é uma atitude que nem todas as pessoas fariam, gastar tempo e dinheiro com um cachorro que estava tão perto do fim. Mas neste caso, o cão foi tratado e recuperou a saúde após um longo e caro processo de reabilitação. Essa mulher encontrou esses filhotes de gato e os protegeu para não serem pisados e em seguida, procurou uma caixa para poder transportá-los. Deu água para eles e cuidou dos pequenos dando alimento. Esse homem está com muita dificuldade em atravessar a rua e esse policial se aproxima e o carrega nas costas para chegar do outro lado. Deixe um like e se inscreva no canal, você achará dinheiro e terá muita sorte essa semana. Sorte em dobro se conseguir clicar nos dois botões ao mesmo tempo. Quando esta pomba se encontra em meio a um temporal, este homem não mede esforços para ir até lá e salvá-la. Esta equipe de resgate é vista trabalhando incansavelmente para libertar este cachorro que conseguiu ficar preso dentro de um cano subterrâneo. A dona do cachorro assiste enquanto nenhum esforço é poupado para resgatar o animal. Este seria um fim horrível se não fosse pelos corações bondosos desses homens. A dona do cachorro assiste enquanto nenhum esforço é poupado para o animal. O amor de mãe é incondicional e com os cachorros não é diferente. Essa mamãe estava cuidando de seus filhotes e precisava da bondade dessa família para conseguir isso. Foi exatamente isso que eles receberam. Mamãe e bebês foram acolhidos e receberam o calor e o cuidado que necessitavam. Basta olhar para o olhar dessa mamãe. A uma sua mãe é um bom monte de mistério. É um bom monte de mistério. A união bem que precisava ser e de seu coração de novo. A união bem mais bon Inglida doutro primordiaje. A união bem mais bonita들이 aqui e a do suffio. A CIDADE NO BRASIL Esse menino foi abandonado pelos pais devido ao seu problema mental e não saiu do quarto por dois anos. Para sua sorte, ele foi levado por algumas pessoas bondosas que não apenas o limparam, cortaram seu cabelo, mas também o levaram para comprar roupas novas. Agora esse garoto terá uma segunda chance. A CIDADE NO BRASIL Essa garotinha gentil segurou a porta para que o senhor pudesse entrar com as garrafas de água. Note como ela precisou se esforçar e sair correndo para entrar sem a porta atingir. Fofura Este homem devolveu o animal para o seu habitat, permitindo que ele ficasse livre. Almas boas são caridosas com pessoas e animais também. E se você acha que os animais não sabem quando estamos tristes, veja esse cavalo consolando a mulher que não estava em um dos seus melhores dias. Emocionante! Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de clicar nesse vídeo na sua tela que é muito importante para nós. Não se esqueça de clicar nesse vídeo na sua tela que é muito interessante. Obrigado.